Uma torre de resfriamento é usada para resfriar 20 kg por segundo de água a 45 graus Celsius até 29 graus Celsius. A temperatura de bulbo úmido do ar de entrada é 24 graus Celsius, com correspondente entalpia de 72 kJ por quilograma de ar seco. Decide-se usar 30% de excesso de ar sobre a vazão mínima de ar. A água de reposição é usada a 10 graus Celsius. Dados experimentais mostram que o valor do coeficiente volumétrico global de transferência de massa no gás é estimado em 1,25 kg por segundo metro cúbico, desde que o fluxo mínimo de gás e de líquido sejam de pelo menos 2,4 e 2,8 kg por segundo metro quadrado, respectivamente. Estime a altura e o diâmetro da torre. São fornecidos os dados de equilíbrio do sistema ar-água e são dados a massa molar do ar e o calor específico médio do líquido. Aqui temos os dados do problema. A água entra pelo topo a 45 graus Celsius. O resfriamento da água ocorre pelo contato com o ar, que entra pela base da torre, com uma temperatura de bulbo úmido de 24 graus Celsius. Entalpia de 72 kJ por quilo. E uma vazão operacional equivalente a 1,3 vezes a vazão mínima de gás. Não conhecemos a vazão mínima de gás e não conhecemos a entalpia do gás na saída. Então, são duas incógnitas que precisarão ser determinadas. O problema também fornece o coeficiente volumétrico global de transferência de massa no gás. Esse valor é válido desde que o fluxo de gás seja de, no mínimo, 2,4 kg por segundo metro quadrado e que o fluxo de líquido seja de, pelo menos, 2,8 kg por segundo metro quadrado. Para resolver esse problema, consideraremos que as vazões de água são aproximadamente constantes ao longo da torre. Essa é uma aproximação pertinente, já que o percentual de água perdida por evaporação durante o resfriamento normalmente é da ordem de 1 a 2% da massa inicial. Então, é um valor muito pequeno que praticamente não vai influenciar na diferença entre a vazão L.1 e L.2. Basicamente, o trabalho desse problema é definir os pontos de operação. Os pontos de operação são temperatura do líquido e a entalpia do gás na base no topo da torre. O problema define o ponto 1, que é o ponto da base da torre. A água precisa sair a 29 graus Celsius. E a entalpia do gás na entrada é igual a 72 kJ por quilograma. Portanto, esse é um ponto fixo. Em relação ao ponto 2, sabemos que a água entra a 45 graus Celsius, mas não conhecemos a entalpia do gás ao sair da torre. Portanto, sabemos que o ponto 2 estará em algum lugar sobre a linha vertical que indica a temperatura TL2, a temperatura de 45 graus Celsius. A posição exata depende da vazão operacional de gás, que não é conhecida. Mas sabemos que a vazão operacional de gás é 1,3 vezes a vazão mínima de gás. Quando a vazão de gás for mínima, a linha de operação a partir do ponto 1 tangencia a linha de equilíbrio. No ponto de tangência, teremos o chamado ponto de estrangulamento da torre. É o limite máximo possível de aproximação da linha de operação à linha de equilíbrio. A reta que tangencia a linha de equilíbrio terá um coeficiente igual a L vezes CP do líquido dividido pela vazão mínima de gás. Ou seja, no menor fluxo ou na menor vazão de gás, teremos a máxima inclinação da linha de operação. Vazões de gás maiores que a vazão mínima vão reduzir a inclinação da linha de operação. Como a vazão operacional é maior que a vazão mínima de gás, então o ponto 2 estará em uma posição abaixo da linha que tangencia a linha de equilíbrio, porém na temperatura de 45 graus Celsius. Em resumo, ao determinarmos a vazão mínima de gás, temos como definir a inclinação da linha de operação. Portanto, a grande questão é saber como determinar a vazão mínima de gás. Em termos práticos, teremos a opção de traçar manualmente uma reta tangente à linha de equilíbrio, porém assim teríamos redução de precisão na análise. Como o problema fornece os dados de equilíbrio, podemos usar esses dados para obter uma equação e ao derivarmos essa equação, obtemos o ponto de estrangulamento da torre. Para os dados do problema, um bom ajuste para a equação da linha de equilíbrio foi conseguida com uma equação do segundo grau. Para encontrar o ponto de estrangulamento, o ponto tangente à linha de equilíbrio, usaremos um sistema de equações. Sabemos que a linha de operação é uma reta e, portanto, terá o formato y, o eixo y será a entalpia do gás, HY, igual a Ax mais B, sendo o coeficiente angular representado por M aqui e o eixo x representado por TL, é a equação A. Igualando essa equação A genérica com a equação da linha de equilíbrio, obtemos a equação B. Ainda temos duas incógnitas nessa equação. Portanto, precisaremos de mais uma equação que se relaciona com esse sistema. Derivando a equação da linha de equilíbrio, encontramos a inclinação da linha de operação que tangencia a linha de equilíbrio. É a equação C, porém, a equação ainda está em função de TL, que é desconhecido. Então, essa equação é a inclinação da linha de operação quando a vazão de gás for mínima. A linha de operação é uma reta que parte do ponto 1, ponto já conhecido, e, portanto, substituindo M pela equação derivada e substituirmos os valores de HY e TL1, obtemos uma nova equação, a equação D. Essa é a equação que representa o coeficiente linear da linha de operação, considerando a vazão mínima. Então, temos três incógnitas e três equações. Essas três equações relacionadas à linha de operação que tangencia a linha de equilíbrio. Substituindo M e B pelas equações C e D, chegamos em uma equação do segundo grau em que teremos duas raízes, um valor de TL igual a 17,8 graus Celsius e um segundo valor de TL igual a 40,1 graus Celsius. Após ser resfriada, a água sai a 29 graus Celsius. Como o ponto 2 representa o ponto de entrada da água na torre, a água não pode estar mais fria que a saída. Portanto, a raiz que corresponde ao problema é TL igual a 40,1 graus Celsius. Veja que essa não é a temperatura de entrada da água. A água entra a 45 graus Celsius. Essa é a temperatura correspondente ao ponto tangente à linha de equilíbrio, que é obtido na vazão mínima de gás. O ponto de estrangulamento é exatamente o ponto tangente. Então, ao substituir TL por 40,1 graus Celsius na equação da linha de equilíbrio, iremos encontrar o valor de HY correspondente. Com isso, temos definido o ponto de estrangulamento da torre. Agora, podemos determinar a vazão mínima de gás para encontrar a vazão operacional de gás nesta torre. Se a torre apresentar uma área de seção transversal constante ao longo de todo o comprimento da torre, a inclinação da linha de operação é L vezes Cpl dividido por G, L e G são fluxos de massa, ou L ponto vezes Cpl do líquido dividido por G ponto, L ponto e G ponto são vazões mássicas. Veja que ainda não conhecemos o valor de HY₂, mas conhecemos o ponto 1 e o ponto de estrangulamento da torre. Então, podemos encontrar a inclinação da linha de operação que tangencia a linha de equilíbrio. A inclinação da reta também pode ser dada por ΔHY dividido por ΔTL. Substituindo os valores, encontramos uma vazão mínima de gás igual a 9,66 kg por segundo. Agora, podemos determinar a vazão de gás operacional. G ponto é igual a 12,56 kg por segundo. Tendo conhecidas todas as variáveis, através de um balanço de energia na torre, podemos encontrar também a equação da linha de operação para a vazão operacional de gás, essa equação em azul aqui em destaque. Ao entrar com o valor de TL₂ na equação, encontramos a entalpia do gás na condição operacional, HY₂. Com isso, podemos traçar a linha de operação, agora considerando a vazão operacional de gás.